Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não foi a que abafa bem Quando aqui se faz, aqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela, na notícia que ela não te espera Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, alô Oi, amigo! Tudo bem contigo? Tudo bem? Soube pra perguntar se foi divertido e trair Aquela pouca coisa estava aqui, mandou ele sim, me falou da lingerie que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, fiz que confiei, mas antes que eu errei, sou ingratada O braço e o bacilo, o Léo, o coração, o Léo, a terra, o velho, a luta, o que é feio? Essa é uma história real! Podcast, boa! Bem-vindo ao oficial do Mozinho, meu amigo, esteve para a próxima jovem Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não foi a que abafa bem Quando aqui se faz, aqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela, tá a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, alô Oi, amigo! Tudo bem contigo? Tudo bem? Só ligue pra perguntar se foi divertido e trair Que ela é louca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, fiz que confiei Mas antes que eu errei, sou ingratada Fala aí, galerinha do nosso canal E aí, galera, que stone bills da Muito jogando, então Tudo bem, galera, compartilhar E aí, galera, tudo bem? Opa, a gente pode ganhar Tchau! E aí, galera, attração